Beleza, sempre vindo para mais um vídeo desse lixo, desse canal, hoje tem umas novidades melhor para fazer para vocês Olha quem eu vou fazer esse caminho aqui, do GDA barba Eu vou fazer ele para vender, se alguém quiser comprar aí, mas eu já estou fazendo para vender Eu já fiz umas coisas, modificações, já botei a caixa de bateria, ali o ponteiro de escape, o tanque Aqui desse lado eu já botei o catalisador, né, e daí quem conhece o caminhão do GDA barba sabe que ele é teto baixo Então nessa segunda linha aqui, ó, eu vou ter que cortar, vou ter que cortar os defletor também E essa quinta rodada está invertida, ó, e aqui na cabeça dos caras botando a quinta rodada invertida, né E vai assim, ó, eu já estou também com uma outra novidade, eu vou ensinar a fazer o tutorial desse 16-18 aqui, ó Ele era uma 19-35, olha como é que ele é, eu fiz interiorzinho para ele com um pouco de grapox ali, né Mas até que ficou bom, ó, o cintinho, daí quando eu boto a gabine, fica assim, ó, por dentro, ó Ele já tem aqui o... só botar o cardan, né, porque eu já fiz aqui o negócio As cuica de freio estão aqui também já E aqui está o outro eixo, que eu vou ensinar a fazer a cuica de freio, né Esse... esse aqui é bem fácil de fazer, ó, pega uma tampinha de um... Pega uma coisa que vocês têm em casa de um frasquinho aí E daí vocês cortam ali do ladinho e depois só... Coloca um durapoco, né As cuica de freio eu fiz com... Com cola quente, com arame, mas isso é de menos E daí aqui, essas rodas dele que não veio assim, veio raiada, igual essas daqui, ó Daí eu fiz as rodinhas de alumínio para ele, ó Só para fazer os cubos ainda O chassi dele já está montado no lugar Ele inteiro, da frente até a traseira, se não me engano, é 46 centímetros ou 43, eu não sei Mas depois que eu não fazer tutorial, vou mostrar para vocês E daí eu tenho uma outra novidade também, que me acompanha desde o início do canal Sabe que eu... eu tenho um... um FH... 540, né Eu estou fazendo uma miniatura aqui igual a do TRPzão E eu vou mostrar para vocês aqui como é que ele está ficando Olha No vídeo vai parecer que ele está roxo, mas é azul mesmo Essa câmera, essa bosta, essa câmera está mostrando errado, olha Eu fiz tudo, tudo que vocês estão vendo nele Foi tudo eu que fiz, olha Essa quinta roda aqui também já veio nele, né Olha que top essas rodinhas aqui, tudo as alcurrasinhas Os pneus eu ainda vou ensinar como fazer uma forma diferente de duplicar eles Mas eu não vou duplicar, vai ser bem diferentão Aqui está os batatones dele, ó Né, a... Daí eu fiz o cardã também Olha os tanquezinhos tudo quadradinhos Esse aqui não está com cinta porque... Fiquei com preguiça de botar, né Mas o outro tem Tem tudo certinho, escadinha aqui, ó Dá... pra subir ali, né Tudo certinho E daí eu fiz aqui em cima também, ó Ó Climatizador, né Fiz a escadinha Negócio do climatizador também E daí aqui na frente eu fiz ali o cara preto, que chamam, né Ficou top zero, né Pesado Eu tenho umas... Umas outras novidades também Com esse... 16, 18 aqui Vou ensinar a fazer muita coisa, muita coisa mesmo nesse caminhão Eu vou fazer ele na cara ou seria, provavelmente, não Não sei ainda Esses dois aqui tu faz um pra vender Esse aqui não dá pra vender ainda Porque eu não quero vender Ele é meu É pra mim E essas rodinhas aqui eu vou ensinar também como fazer essas duas rodinhas aqui, ó Porque ele veio só uma, né Igual da frente aqui, ó Só que eu não vou poder ensinar como fazer Essas calotinhas, nem a... Esse aqui ali atrás Dá pra comprar de resina também Mas de resina um pouquinho mais caro, né Bom, galera, eu vou... Tem uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês Bom, galera, em breve eu vou mostrar como Eu vou reformar, na verdade, essa caminha carreta 3 eixo Aqui, ó Ela vem... É pra vir nesse cavalinho aqui, ó Deixa eu engatar aqui, ó Ela vai vir aqui, ó Engatar aqui, ó Como é que vai ficar o conjuntão top aí, ó Da carreta 3 eixo, né Vai ficar assim E eu vou deixar Vou reformar pra vocês verem, né Se vocês não viram ainda lá no canal do meu amigo Sr. Carlinhos, lá Ele reformou o palo Ficou top, top demais Já se inscreve pra deixar o like Se inscreve e deixa o like lá, rapaziada Eu... Esses caminhos... Eu vou ter que botar a faixa especial edition nele ainda, né E daí eu... Eu botei esses vizinhos da GBN só pra se bobear mesmo, né E daí eu vou... Reformar essa carreta aqui Vocês vão... Se vocês comprerem o canal, vocês vão ver Eu vou... Esse caminhão do GDA Barba aqui Eu vou ensinar como cortar o teto dele E como fazer pra... Pra fazer aqui, ó Tubulação de ar, né Aqui atrás Porque tem a tubulação de ar Esse meu FH eu só fiz aqui a entrada de ar, ó Eu não fiz a tubulação de ar ainda, ó Tá sem nada aqui atrás, ó Vocês podem até ver Então foi esse vídeo, rapaziada Se inscreve no canal Se vocês viram até aqui Porque vocês gostaram Se vocês gostaram Deixa o like e se inscreve, então Falou então, rapaziada E aí